A Caverna de Platão O mito da caverna O mito da caverna é uma conversa entre Esócrates e o Armano de Platão Glauco. No diálogo Sócrates pedia Glauco que imagine o mundo em que uma ilusão seja percebida como oriabilidade. Para apresentar sua questão ele criou o seguinte exemplo. A luz do fogo projeta as obras dos objetos em movimento na parede em frente aos Prisioneiros. Essa sombra são o tudo o que eles podem ver. O único som que escutam são os ecos na caverna. Bem como os prisioneiros nunca foram expostos aos objetos reais e durante toda a vida só a conheceram aquelas sombras eles confundem as sombras com a realidade. Para eles os ecos na caverna são o barulho as emitidos pelas sombras. Se aparecesse as obras de um livro por exemplo esses prisioneiros afirmariam que haviam visto um livro. Não o diriam que tinham visto as obras de um livro porque não o conhecem mas sombras. Finalmente um dos prisioneiros compreendeu a natureza daquele mundo e Zé tornou capaz de adivinhar qual seria a próxima sombra. O que lhe rendeu elogio a Zé o reconhecimento dos outros. Agora vamos supor que um dos prisioneiros seja libertado. Se alguém mostrar a ele um livro de verdade o prisioneiro não será capaz de reconhecê-lo. Para ele um livro é uma obra projetada na parede de pedra. A ilusão de um livro parece mais real do que o livro em si mesmo. Sócrates continuou ponderando sobre o que acontecer e a Zé se prisioneiro libertado fosse na direção ou do fogo. Certamente ele se viraria por causa do excesso de luz e voltaria para o escuro das sombras que lhe parecem mais reais. É então o que ocorreria e a Zé o prisioneiro fosse força do azair da caverna, ele ficaria raivoso e estressado e seria incapaz de ver a realidade diante dele porque ficaria cego pela luz do sol. O mito da caverna de Platão ou na cultura popular caso essa história lhe pareça vagamente familiar é porque você já ouviu alguma avaliação dela antes. O filme Matrix que fez muitos ocesso em 1999 era baseado no mito da caverna de Platão. Para citar né o personagem de Kenney Revisual. Depois de um instante porém sua visão se ajustaria e o prisioneiro compreenderia que a realidade de dentro da caverna estava errada. Olharia para o sol e entenderia que aquela entidade era o que criava as estações do ano e os anos e tudo o que era visível no mundo, e até certo ponto também era a causa do que ele e seus companheiros viam na caverna, ponto ele não sentiria aqueles dias vividos dentro da caverna como uma boa lembrança pois agora compreendia que suas percepções antigas não eram de fato a realidade, ponto o prisioneiro libertado então. Decideria tornar a caverna e exultar os outros, ponto quando volta tende lutar para as e adaptar novamente a escuridão ou do lugar, ponto os outros prisioneiros estranham seu. Comportamento, a escuridão da caverna ainda é a única realidade deles, e em vez dele é fazer elogios acham no estúpido e não acreditam no que é tempo para lhes contar, ponto os prisioneiros ameaçam matá-lo caso tente libertá-los também. O que isso significa Platão? O que é que Platão compara os prisioneiros acorrentados dentro da caverna? As pessoas que desconhecem a teoria das formas, ponto elas confundem a aparência do que está diante de si com a realidade e vivem na ignorância, e bem satisfeitas porque a ignorância é tudo o que a conhecem, ponto no entanto quando partes da verdade começam a aparecer a situação ou poder ser assustadora e as pessoas desejam retornar, ponto quando alguém não orécoa e insiste em buscar a verdade compreende melhor o mundo ao seu redor, e jamais será capaz de retornar ao estado de ignorância. O prisioneiro libertador representa o filósofo que busca uma verdade maior fora da realidade percebida. Segundo Platão, quando as pessoas utilizam a linguagem elas não estão anumeando os objetos físicos que veem mas algo que não o conseguem ver, ponto esses nomes se relacionam a coisas que só podem ser apreendidas pela mente, ponto o prisioneiro acreditava que as obras de um livro era de fato um livro até que, finalmente foi capaz de se virar e ver a verdade, ponto agora substituar a ideia do livro por algo mais substancial como a noção ou de justiça, ponto a teoria das formas de Platão é o que é possibilita que ar pessoas e viria e descubra a verdade, ponto e emissência. O conhecimento adquirido pelo sentido e pelas percepções não é um conhecimento real mas uma opinião, ponto e somente pelo raciocínio filosófico que alguém pode ser capaz de adquirir conhecimento.